Música 280 mil reais Eu preferi Que a prefeita tivesse contratado por esse valor A banda Meu moço Tem gente que preferia 280 mil reais E olha Eu não estou chutando Nós vamos pesquisar esse valor de mercado Ninguém está chutando nada aqui Então a prefeita está sendo acusada Porque É meio lógico Se outras prefeituras pagaram ao grande oba-oba Uma quantia três vezes menor Alguma coisa está errada Vai entrar o pichuleco Correndo Agora a prefeita de todos Olha o pichuleco Olha o pichuleco Isso aí É um negócio Não é um problema O Diego está se agastando Mas agora o ministério Está investigando Ribeiro Tem treta nesse negócio Ainda que a treta seja O que já é muito Desrespeito com o dinheiro De quem paga imposto Porque para contratar uma banda Por 280 mil reais Uma banda absolutamente desconhecida Mas vamos lá Digamos que tem gente que conhece essa banda Omba-omba Eu nunca te ouvi falar Mas vamos lá Eu imagino que para uma prefeitura De uma cidade do litoral E a gente sabe da sazonalidade da economia Da cidade do litoral São economias que elas conseguem faturar Dois meses, três meses no ano Depois cai muito Para gastar 280 mil reais Com uma banda Vamos concordar uma coisa As escolas devem estar 100% Os postos de saúde de Torres Devem estar 100% A pavimentação urbana deve estar 100% A cidade deve estar uma maravilha Para gastar o dinheiro Dos pagadores de impostos Com uma banda desconhecida No Réveillon 280 mil reais Deve estar, né? Deve ser uma cidade rica Riquíssima Deve ter pleno emprego Deve ter granito Na entrada das escolas Todas as salas com ar-condicionado Paras municipais bem pagas Bem pagas, armadas Criminalidade baixíssima Que para gastar 280 mil reais Com uma banda desconhecida A cidade tem que ser perfeita Acho que nem a cidade de Disney Nem um filme de Disney Que você vai encontrar Isso aí, Ribeiro É o que faz As pessoas cada vez mais Terem ojeriza Dos administradores Em todos os mil E responsabilidade Com o nosso dinheiro Com o seu dinheiro Pode fazer A prefeita agora Está sendo investigada Pelo Ministério Público Que vão descobrir coisa aí Vão descobrir coisa Agora vou te dizer uma coisa Isso aí faz as pessoas Detestarem os homens públicos Detestarem os políticos Eu fico imaginando Aquele povo trabalhador Que dá murro em ponta de faca Sabe? Que uma vez Há muitos anos A gente fez uma reportagem lá De que faltava Ar-condicionado Nas salas de aula Das escolas municipais E que era insuportável Estudar no verão Eu lembro disso Mas ver que Para gastar esse dinheiro Com uma banda Num show de algumas horas Já deve ter colocado Ar-condicionado Ou então eles fizeram Os buracos para correar Daqui a pouco O ar que vem do mar Daquela brisa E tal Mas daqui a pouco De logo o problema E a prefeita Tudo a gente tem que Falta aí um pouquinho Nós temos que trazer O oba-opa E a prefeita Que agora Está fugindo da reportagem Como o diabo Fode da cruz Alô prefeita Nilve Vamos falar Prefeita Ela vai ter que pedir voto No ano que vem No ano que vem Tem eleição É daqui a um ano Ribeiro Tem eleição Ai como eu rezo Para esse povo brasileiro Ser um pouquinho mais Não precisa muito mais Politizado Memória Ter memória Lembrar dessas coisas Na época da eleição O senhor que mora em Toves O senhor paga IPTU alto O senhor paga SSQN Gasta dinheiro com transporte Aí vem uma prefeitura E dá 280 mil reais Assim de barbada Para uma banda desconhecida Olha Quando o povo tiver Um pouquinho mais de memória Ribeiro Esse país muda Porque isso é um flagrante Desrespeito Para todo mundo Eu não conheço Os interpretantes Estou louco Eu não conheço Sua música Talvez eu serei desinformado Deve ter Como você falou Gente que gosta Na banda Até eu Até gostei Eu quero te dizer Que na beira da praia Vamos aqui aí de novo Na beira da praia Vamos ver Vamos ver Vamos ver É um bagadinho Vamos lá Olha Uma caifirinha Ah é De repente É Ai Ó o homem Quem pegou Pra da esquina Entrando lá Isso é as palavras É uma banda Que bom É De onde é essa banda Alimenta Que é o som Que é Que é É Eu sei um monte de bandas Aqui em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Que fazem um som semelhante É E que olha Cobrariam 10% Do que a prefeitura 10 Não 10% Do que pagou Do que pagou A prefeitura Por 28 Já havia aberto Que já havia aberto Uma sindicato Na prefeitura Na época No ocorrido E negou Que tenha havido Desligir o público Nós também Tentamos um contato Com o ex-secretário De turismo Atamalpa Lúmer Mas sem sucesso Dois representantes Da banda Ainda foram denunciados Pelo Ministério Público Fernando Matins Diniz E Leandro de Souza Cavalini A Opa Opa Informou Que por enquanto Não vai se manifestar Sobre o campus Olha aqui Esse negócio Nos últimos anos No Brasil Se convencionou Qualquer político Pego Em sacanagem Malfeito Em dúvida Diz que não sabia Ninguém sabe de nada O dinheiro não é meu Ninguém sabe Eu não sabia Eu deleguei Ora Como é que uma prefeitura Do litoral Vai autorizar Uma prefeita A pagar 280 mil Com uma banda Que cobra um terço Dos outros E não vai saber 280 mil Parem de nos tirar Portários Olha Gente Olha Eu vou repetir Não conheço Talvez até O show Deve ter sido bom Acho que deve ser Mas não é esse o caso Mas o caso não é esse Não é esse o caso Isso aí é uma barbaridade O que aconteceu Pelo amor Torres Uma praia fantástica Uma cidade Que sempre foi Zelosa Com o seu 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 cidadão E tal Fazer uma coisa Que coisa feia Ano que vem Ano que vem Olha Ela vai ter que se explicar Para o Ministério Público Mas ano que vem Tem eleição E aí quando ela estiver Pedindo voto Meu querido Administração Lembra os 280 mil Que ela tirou Do seu imposto Você que paga imposto Aí em torre Para contratar Será que a banda Vai fazer até o bem Sabe-se lá Ai meu Deus Um abraço Um grande abraço Um grande abraço Olha aqui Ai meu Deus Ouviu Vai de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o que é Levanta que eu não estou Ouvindo direito Eu quero ouvir Olha aqui Quem vem Não para a esquina Entrando na loja De gramina Me olhou Meu coração Ela disparou Ela disparou Ela está ligando Eu morro a dela Mas é diferente A nossa Os 280 mil Olha lá Uhul Não tem mais coisa Que eu não estou Aí agora Tá Eu puxei Caminharra Vem pra cá Chega O ativo Voltou nessa Viu o ativo Aí Vem 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 Vem